E aí galera, passando pra avisar vocês, temos aí 8 cabelos grátis limited no Roblox agora, isso mesmo, são esses daqui, tá galera? E eu vou tá falando pra vocês um pouquinho de cada um deles, ó. Temos aqui, ó, o cabelo emo longo com capuz bonito com 250 de cópias, tá? Temos aqui, galera, o rabo de cavalo branco super fofo com corte rime com 300 de cópia. O cabelo de boina rosa Love Seek, pessoal, com 333 de cópia, ok? Ok? Y2K doce super cabelo ondulado de casrosa com 400 cópias, tá? Cabelo de medusa Ushank é super bonito, pessoal, com mil cópias. Cabelo super longo ondulado, dois tonos, né, com mil cópias. Também Gothic Lace Bonnet Hair Edição Fantasma com 500 cópias. Todos esses cabelos são limited de grátis, tá pessoal? Estão acontecendo aqui nesse jogo, Tropica Avatar Jogos de Compra, tá? Vocês precisam estar nesse grupo aqui, ó, Tropica Fashion, tá? Se você não conseguir entrar, gente, sai de algum outro grupo, que não seja o meu, e entra aqui, tá? Vem nos três pontinhos do outro grupo, coloca sai do grupo e coloca pra entrar nesse grupo, tá? Ah, pessoal, lembrando, tá, que alguns não são cabelo em si, por exemplo, esse daqui é cabelo, tá? E outros, como esse daqui, ó, é item de rosto, tá? Então, caso você ganhe e não vai ir pro inventário de vocês, verifiquem lá em acessórios de rosto, né, que alguns deles vão estar lá, ó, como algum desses cabelos, tá bom, pessoal? Então, são item de rosto, então, e só um ou outro, ó. Isso daqui, inclusive, é camisa, ó, não é nem cabelo e nem item de rosto, tá? Verifique nesses setores, pessoal, aqui, né, onde está cada um deles, beleza? Olha só, pessoal, vai chegar aqui nessa tela, pra algumas pessoas tá tendo problema de carregamento, que fica aqui só nessa tela e nunca mais carrega, tá? Mas algumas pessoas já carregam, então tenham paciência, tá bom? E é um jogo bem pesado. Entrou aqui, pessoal, você não tá pegando aqui o Daily, tá? O primeiro dia, então, vocês ganham aqui, sem moedinha, vem aqui, ó, Clean Harrods, tá? E pronto, tá, pessoal, aqui, ó, espera um pouco, ó. No meu caso aqui, continuou na tela, vou estar saindo e voltando. O que eu sugiro pra vocês? Vem aqui, ó, em Servidores, tá? Vem aqui embaixo, gente, e coloquem em Ascendente, tá? Pra tá achando que Servidores Pequenos, que eu acho que talvez lague menos. Ó, aqui, automaticamente, já abriu pra mim. Então, assim, achem Servidores Pequenos, tá, pessoal? Vem aqui em Play, ok. Olha só, pessoal. Pronto, entramos no jogo, pessoal. Pode ver que eu já entrei aqui, né, com um pouco de dinheirinho, tá? Aí, pessoal, aqui do lado direito da tela, aqui embaixo, tem um contador, ó, tá? Cada vez, eu acho que eles eram aqui, vocês estão ganhando aqui essas moedinhas lá do esquerdo da tela, aqui embaixo, tá? Pra que que é que servem essas moedinhas, pessoal? Vem aqui, ó, na loja, tá? Aqui, ó. Vem aqui, gente, em Shop, tá? Aí vem aqui em Case. Vocês precisam dessas moedas pra tá comprando chaves, tá, Flor? Mas pra que que eu preciso dessas chaves, ó? Temos, então, a chave comum, que vale aqui 90 moedinhas, a chave incomum, que vale 250 moedinhas, e a chave rara, que vale Robux, tá? Então, aqui em cima, olha só, aqui mesmo, né, no shopping, galera, aqui, ó, no shoppenzinho aqui, nós temos, ó, comum, tá? Incomum e raro. Cada uma dessas chaves abre aqui uma dessas roletas, tá? Então, aqui no comum, galera, vai tá abrindo essa roleta que pode vir esses dois cabelos aqui. Então, é uma roletinha, tá? Vocês podem estar ganhando, então, chaves também aqui, tá? Moedas ou até, gente, esses dois cabelos. Seria este daqui, né, e este daqui, tá, pessoal? Conforme mostra aqui pra gente, então. Então, com a chave comum, vocês podem estar vindo aqui, girando essa roleta, né? E podendo, gente, vir aqui, ó, vir um desses dois cabelos, tá? Ou então, né, vir aqui, galera, moeda, ó, vir aqui, ó, Clean Howard's, tá? E aí, vir chave também. Na Incomum, gente, que é a douradinha, pode estar vindo, ó, um, dois, três, quatro, cinco tipos de cabelo, tá? Então, pode estar vindo, gente, esses outros cabelos aqui, tá bom? Então, já é diferente, ó, pode vir esse branco, né? O com capuz, outro com caboina, o outro também que vem lá no comum. Então, se você tiver a chave dourada aqui, ó, do case, tá? Essa daqui, 250 moedas, vocês podem estar girando a Incomum e podendo vir, pessoal, né? Uma dessas daqui, tá bom? E com a rara, galera, pode vir, ó, esses outros aqui, ó. Pode ser esse comprido, tá? Esse daqui ou esse daqui, tá bom, pessoal? Então, basicamente, galera, aqui, ó, vão estar vindo, né, nas roletas, então. E cada chave abre uma roleta, tá? Pra vocês saberem, pessoal, quantas chaves vocês têm, vem aqui, então, né, no Shopping aqui, certo? Vem aqui em Inventory, tá? E está aqui em cima, tá? As chaves que vocês possuem. No caso, eu tinha duas comuns, que eu acho que vocês já entram com duas comuns, tá? E aí, que agora eu tenho mais uma. Eu posso estar girando aqui de novo, então. Vamos ver qual vai ser a minha sorte, né? E acho que vai vir, galera, aqui quatro vezes mais, ó. Vem aqui, ó, claim, tá? Aqui, moedas, tá? Olha, vai contar aqui embaixo pra mim, então, galera. Tá? Aparentemente aqui, ó, vem no inventário, tá bom? Quando vocês ganham o cabelo, gente, vamos supor aqui que girou e caiu no cabelo. Vai vir aqui no inventário, aí vai estar clicando e vai estar dando claim, tá? E a Prompt 10, você vai poder pegar o item totalmente grátis. Então, assim, se cair no cabelo, galera, não vai direto baixar a Prompt. Vai vir aqui pro inventário, tá clicando, né? E vai comprar o item totalmente grátis. Então, assim, as formas de ganhar moedas é entrando todos os dias, tá? Tem o presentinho também aqui, gente, que eu não entendi muito bem se é por tempo aqui também, né? Então, aqui, ó, tem tudo aqui bem bonitinho. Acho que 75 minutos, gente, talvez, que ganhe isso daqui. Não entendi muito bem aqui que funciona esse daqui do presentinho. Aí tem o dele, né? Você entra todos os dias. Outra forma também, então, da roletinha, que caso você tenha vindo aqui com as chavinhas, vai estar girando aqui, né? E podendo, galera, aqui... Eita, eu não tenho chave lá. Se você não tiver chave, gente, ele não deixa. Então, assim, girando ali, né? Pode estar vindo chaves também. Ou então, pessoal, vocês vão estar vindo aqui, ó, nas lojas, tá? Aperta aí. Vai estar comprando o item de Robux, que vai estar ganhando moedinhas também. E com as moedinhas, vocês vão estar vindo, né, aqui no Shop, tá? E aí, né, vai estar comprando aqui a chave, tá bom, pessoal? É assim que funciona, então, pra estar pegando os itens, tá? Então, assim, né? Lembrando, pra ganhar as moedas, vocês precisam ficar aqui no servidor. Vai estar ganhando aqui as moedas. Pode ver que o meu contador aqui está zerando. Vamos ver aqui quanto de moeda eu vou estar ganhando. Net Howard... Vamos ver, zerou. Lado esquerdo, ó. Ganha aqui 15 moedinhas. Então, a cada 5 minutos, vocês ganham aqui 15 moedinhas, tá? Ó, pessoal, na verdade, então, ó, a cada 2 minutos, vocês vão estar ganhando aqui 15 moedinhas, tá? Não aí a cada 5 minutos. Eu já ganhei algumas outras aqui, tá bom? Então, aí vocês podem estar vindo aqui, né, e comprando, então, galera, as chaves, tá? Que vocês querem aqui, ó. Vou estar comprando isso aqui. Tá, ó. Então, eu consigo comprar uma, né? Gastei todo o meu dinheiro. Agora, galera, vou estar vindo aqui no Incomum. Vou estar girando e vamos ver a sorte aqui, ó. Tá, ganhei 65 moedinhas sobre isso, né? Girando a roleta, então, se você já vai vir, né, com a chave aqui, pode vir moedinhas. E comprando itens aqui por Robux, né, vai vir as moedinhas, então. E com as moedinhas, vocês vão estar vindo aqui e comprando a chave que vocês querem, tá? E com essa chave, vocês vêm aqui na roleta que corresponde a ela. A comum aqui é a cinza. A Incomum é a dourada que você está usando. E a rara aqui é de Robux, gente. É aqui que você não está girando, tá? Então, é assim que funciona. Caiu no cabelo, a gente vem inventar. Clica aqui no item da Kleiner e pega o item totalmente grátis. Entrando todos os dias, também tem as recompensas diárias pra vocês. Vocês podem estar pegando moedas e até mesmo chaves, tá? Então, essas são as opções pra vocês aí. Estão ganhando, gente, dinheirinho pra estar comprando chaves. E também as chaves aí pra estar girando aqui as roletas correspondentes, ok? É assim que funciona, então, galera. Me fala aí se vocês conseguiram entrar, né? Se não conseguiram, se conseguiram pegar, se acharam fácil, difícil. O que vocês acharam do evento? Me fala aí que eu quero saber tudinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.